Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Japeta E galera, hoje acabou de ser anunciado aqui o banner, as coisas da 3.7, já está tudo aqui nos anúncios Aqui ó, o bannerzinho aqui do duelo das invocações, que é o evento principal da 3.7, né? A Kirara, personagem novo, a Charlotte vai aparecer na história, ela é um personagem que não vai ser jogável ainda, por enquanto Mas no futuro será jogável, com certeza, certo? Além disso, está mostrando aqui várias coisas Para quem não sabe, a 3.7 vai começar aí terça-feira, inclusive venham para a Twitch.tv Bajapeta Acompanharem as novidades, eu vou estar pegando aí a Kirara e o Panuela, nem informei nada para ela ainda Mas é bom para ela, confia, tá? Ó, os banners estão aqui, tá gente? Então ó, o banner da Yoimiya e a da Yaimiko vão vir primeiro, junto com a Kirara E os outros personagens serão a Yunjin e o Chongyun O Chongyun faz muito tempo que ele não vem para o jogo, muito mesmo Então vocês podem ver aqui na minha tabelinha A Yunjin está vindo pela quinta vez A Kirara pela primeira vez E o Chongyun pela sétima vez, a última vez que ele veio Foi em junho de 2022, mano, quase um ano que ele não vem Então se vocês quiserem o Chongyun, né? Tem uma boa oportunidade Ah, mas eu acho que pouca gente vai dar tiro nesse banner Porque... Dois motivos, né? O Kazuha vai vir ali logo depois E o Ratão é um personagem bem bom também Apesar que Yoimiya e a Yaimiko são muito bons também Né? Mas Kazuha é um Power Ranger Ah, e também Pelo fato da... A 4.0 estar chegando, né? É... Container está chegando Então a galera já pode começar A farmar Gemas aí pra pegar a Focalorz, né? Que é uma Arcontiaide Que com certeza vai ser muito forte Muito quebrada Como todos os Arconts são Aí lembrando, né? Que dia 13 de junho É... Quando vem o Kazuha e o Ratão Ah... Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O banner de armas Então esse banner de armas Está bem interessante Né? São duas armas desse... Todas essas armas desse conjunto Com a coloração roxa Eles dão dano crítico Então são armas Excelentes Essa arma aqui é a da Yoimiya, né? Muito boa pra ela Aumenta o dano dos ataques normais E tal, dá dano crítico E... A prova de Kagura também dá dano crítico É o Cupcake, né? Duas armas muito boas É... E as armas 4 estrelas São aqui a... Akumaru Espadão É uma arma que aumenta o dano Do seu Ultimate Então seria bom Eu acho que ela é boa Na Eula e na Beidou Se eu não me engano A flauta é horrível É a pior arma aqui do banner É muito ruim essa arma A Perdição do Dragão É uma arma muito boa Serve pra fazer Comp de... É... Com full proficiência, né? Com a Raiding, por exemplo E serve também pra Fazer... Pra usar Na Xiangling E na Hu Tao Porque ela dá proficiência Aumenta os danos lá Fora isso Temos a Sinfonia dos Indolentes Que é uma arma muito boa Acho que desse banner Se pá que é a melhor arma É muito, muito boa Essa arma Dá dano crítico Aí bufa pra caramba Ali Dá uns buffs muito grandes, né? Aleatório Mas... Mas são buffs enormes E o Arco Feljago Também é uma arma muito boa Saiu em Mia Então... Assim... Fora a flauta aqui São armas boas, né? Se vocês tiverem personagens Pra utilizar A única coisa ruim Aqui é a flauta O resto são todas As armas legais Que vocês conseguem utilizar Ah... Bom, fora isso Tem outras coisas Que mostrou aqui já Ah... O pré-download já está disponível Tá, gente? Pra 3.7 Então já faça o pré-download, né? Pra quando chegar no dia Você não precisar ficar esperando Ó... Vai ter a missão lendária aqui Da Yoimiya Aqui vai ter, ó... Evento de encontro com o KV Né? Já tem... Tá tudo aqui já Os detalhes da 3.7 Ok? Bom, galera Então é isso Né? É um vídeo bem rápido Só pra mostrar pra vocês aí Aqui o banner oficial Primeiro banner oficial Da 3.7 O banner da Yoimiya Vou até deixá-lo aqui na frente, ó Certo, galera? Então, não se esquece Deixar o like Se você gostou desse vídeo Venham pra twitch.tv Bajapeta Acompanhar as lives Tem live todos os dias Menos que façam A partir das 6 da noite Vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu e... Fui! Falou!